O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos recomendou a inclusão da Petrobras na lista de estudos para uma possível privatização. A empresa é uma das responsáveis pela exploração de petróleo no país. De acordo com o Ministério da Economia, a inclusão da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimentos depende ainda do aval da Presidência da República e do Congresso Nacional. Ela é feita mediante um decreto. Então, se o Presidente da República acatar essa recomendação do Conselho, será editado um decreto e aí a Petrobras passará a compor a carteira do PPI. Lembrando que a Petrobras, para ser desestatizada, ela precisa de uma medida legislativa, de uma aprovação do Congresso Nacional, estabelecendo, dando o aval para que ela possa ser privatizada. Na reunião dessa quinta-feira, foram apresentados ao todo 11 projetos para qualificação, incluindo quatro novos arrendamentos portuários, a desestatização do projeto Rodovias Integradas do Paraná e quatro leilões de geração de energia. Desde 2019, já foram realizados 150 leilões de concessão pelo governo federal, que devem gerar R$ 865,7 bilhões em investimento.